Já estamos por cá, viu? Já estamos por cá, estamos passando o trinco, o pedreiro disse que só quer dinheiro quando finalizar depois de um mês, ai gente, esqueça não, está ficando, que ele veio. Ai gente, daqui a pouco, Tessa vai levar ela, para poder finalizar o procedimento estético bucal dela, está feliz? Estou. Não está precisando, não come, não está comendo nada, não estou comendo nada de comida, nem carne, nem nada, você está machucando chiclete, minha amiga. Não, quer bala. Você está machucando chiclete, e vem cá, e quem foi que comeu a carne? A carne do sol, como é que foi? Oh, mesmo não. Vou fazer um macarrãozinho para almoçar. Meu filho, vai sim, aí cai bem. Oh, mesmo, está comendo nada? Olha, já comeu quase tudo, chiclete quase tudo, mastigou chiclete quase tudo, agora como eu não sei, que está sem dente. Mas daqui a pouco, mais tarde vai haverá uma grande mudança, uma grande mudança mesmo na vida da mulher, viu? Oh, esqueça, viu? É para coisar, né? Eu quero comer. Mais do que você já come, amiga? Sem comer esses dias. Hã? Sem comer esses dias. Tchau. 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 Tchau.